O nosso lado da força é de Deus, que é o que é Deus do Pará. Fala disso, não é o que eu acho que a gente fala sobre o que é uma luta. E é assim que eu estou fazendo essas dificuldades de dúvidas e o que eu estou fazendo para fazer a luta de Deus. A nossa luta é lá, é a luta se nos prejudica, mas a gente vai fazer a luta de Deus. Nós somos o pastor, o filho, o meu deus. Nós não temos o direito, que é o Carlos Massaro, pequeno fecha. E o meu deus, ele foi a amizadeira, para dizer, é, não era, esmalte como você estava, mandou na rocha. E chegando lá e falando na rocha, o pastor nos tem que usar, que estava deixando, por exemplo. E aí, então, o reforço chegou até a prova da ministra, a ministra da palavra do Senhor, aos presidados, e esse plano de raio, aí deixaram que eu tome por invadir algo possível, que eu provo proletar nada, diferente de ver. E a salvação, foi lá para fazer o conhecimento, que sim, também começou. Não tem, nem, nem, nem uma segurança, e essa é a mão de uma fadera. Então, é assim, a gente vai se convidar, porque a palavra do Senhor, tudo acontece, amém. Tem uma coisa que faz entre elas, na vida da gente, economia, as escolas e as doenças da parte, tem que tem nossa filha, a temperar com gás, o senhor, e tem direito que faz mal a terra e a galera de cultura, a aula e o senhor, porque a vida nós vamos ter ninguém, porque as nossas jovens vamos ter a alta dificuldade, porque a gente não sabe que essa personagem chegou a nossa vida, não sabe que ela não idioma. Mas, lá se passou por um ano. Era tudo bem, foi bem, nas festas, tem que ir em um tiro, em um cheque, eu não sei, tá? Eu sei, ah, a minha está cantando aí, tá? Mas agora você, eu estou no caminho, as horas cenas estão vocês. O que é isso? Nós tivemos churros para ficar no Natal, o que é isso? E Deus vai querer ser bem feio, as nossas instituições. Vem lá. 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 Isso é isso. Não tem votação por já não tem votação, mas quando eles tiverem votação, eu não tenho votação por já. Nós vamos lá. Não vejo, mas vejo que a gente está com os filhos da rainha. Não vejo que a gente aprende que estava na solução eu não toque dito a bola. Nós tivemos o primeiro aqui que atuar com salvo de tia em Guarulhos de Janeiro, num salvo de tia em Guarulhos de Janeiro, O que ele dizia assim? Graças a Deus, Jesus, vou pegar aqui em cima, abaixo do tesouro, e você é como vai me ajudar, enquanto eu vou dar um lugar, e fazendo um salto de volta, e eu vou te dar um descargurro. E eles ficam... E eles ficam assim, e ele entrou com o rosto maravilhoso, e vocês decidiram, no dia 20 de ano, 2013, mais somente, mais somente, e eles estão sentindo assim, e vai se bater em seu múltiplo prejuízo. E meus irmãos, nós precisamos de dar muito a respeitada do crente, para a respeitada do direito de reche, como sempre. Então nós sentimos casos a respeitada do Senhor, porque Ele é a fonte. A noite de Deus, a noite de Deus, foi mais de 18, a noite de Deus, que está no peito, vem nas mãos do Senhor, de lindas e obras de São Paulo, assim como os velhos dares e a justiça. O Senhor, ajo, para o nosso favor. Em 1.9.29 e 11, a palavra diz assim, Lindas e glória, vem de diante de ti, e tu, em sobretudo, me arrumando a dor de ti, e na tua mão que está, tem um puente de dizer, que me dá força a mim. Então, como eu tenho um pedaço, pois a palavra de Deus é, que Deus está nos seus céus, para a luz de Deus, a nossa vida, a nossa vida, que Deus está na hora da vida, mas a gente vai passar lá. Daí, qualquer semana, ele é confiado ao lado de Deus e Deus, a um povo que está na tua vida. Então, para fazer uma oração, ao Senhor Padre, a oração, e viram as bênçãos do Senhor a vocês. Vamos então, para nós, Deus. Senhor, conforme a tua palavra, a eternidade de vencer nos teus céus, para o Dio, concedem-se a glória no mesmo, as bênçãos e as festas que a nossa vida. Faça assim, Senhor Deus, com o meu povo. Senhor, para que a gente se envia nos seus céus, e te possam para a tua obra, e este mundo de mim foi, para quem sim não ouvir. Ó Deus, nós quer desejo o público de as festas ao teu povo, a esse povo de sua obra de povo, que, quando a nossa cantina, e te lombra como as suas vidas. E nós queridos que cumpra, faziam-se a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá, o nosso texto, a nossa publicação, esta noite. O povo pode desejo sem a palavra, que vai dizer, qualquer povo pode ir, gostaria de ficar com o meu dia. Sim, é diferente, é bom dizer. Cercar com o meu dia, o adiante tem dia, e a nossa expressão. Nós temos que a picanhação de ser conforme a palavra manda para indagração. O nosso texto hoje é, Cis matemática do Paulo, Cis matemática do capítulo de número 2, 3. 1 e 2. Vamos tomar em pé a ler da palavra de Deus. 2, 3, 6, capítulo de número 3, 10. Há palavras de 8, 10. Ora, irmãos, provamos ter a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e terá nossa reunião com Ele. Que damos não mais facilmente por nosso entendimento, nem vos fevereis, que é por Espírito, que é por palavra, que é o que diz dar, como de nós, como seria Cristo, que se merece dar. Não sei se eu lhes a palavra, se não se pode em uma senhácia. Nós temos que nos reivindicarmos da palavra de mim. Nesse momento, eu vou na turmação. As pessoas ficam aí, como o cara da Mica, e o mundo vai acabar com o jeito um, e essas coisas todas, e se guardam tudo, e disparam o cérebro do mundo. Mais uma vez que o Estado nos cortamos, e esses vampiros, e esse que é o Estado, estávamos em direitos dos seus carros de crédito na verdade. E tem gente que tem isso aqui, que vai acontecer. E não, porque eu sou outro sábado, mas não sabe o que não faz o que é. Mas um privilégio de sábado é o que não faz o que não faz o que é. Mas o privilégio de sábado é de uma questão, e é de uma questão de saúde. Pobre, que os nações vierem, o momento em que eles chegam, e o que eles chegam, e o PCT, e disparam. Assim, nós que estamos, entendendo os nossos caras, e a verdade não estão mudando. E o que a palavra de Deus fala é que faz-se que ele não deságua. Obrigada a outra, minha, todo mundo. A todo o tempo, a palavra do Senhor faz-se que ele deságua. A vontade de falar com dificuldade, com problemas de suas crianças, ou que ela acredita na barra. Porque é passar de cima da terra? Porque elas preparam e recebem-nos de um bom, e eles pensam todos, não é? Elas têm virtudes divinas. Essa escritura é algo para ser observado, toda hora e numa minuto, e ela é dedicada nas nossas vidas. Se você quer, um dia, meu Senhor, devemos ser a palavra de glória da Sua Palavra. Nosso tempo hoje é este, a vida de Vosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida de Vosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida de Vosso Senhor Jesus Cristo. Porque este mundo ficou grande para as nossas vidas, a vida de Vosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesses dias, vocês e todo mundo que estão saindo, descartados da fala, sobre o entendido da vida de Vosso Senhor Jesus Cristo. Há uma, na verdade, uma só condução nesse sentido. Parece que o Espírito que Deus está trabalhando, está vindo com o Deus para recordar, para arrendar, para que sejam atentos com essa vida do Senhor. Porque o Senhor está, e nós temos a nossa vida de Vosso Senhor, e o Senhor está na vitinha, subindo para encontrar com o Senhor, como está a tua vida, como está a tua vida, como está a 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 vida. Nós precisamos, e podemos entender essas coisas que nós temos que ficar com o Diz o Diz o Diz, e se a gente compartilhar um pouco a vida de Vosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, os irmãos sabem que estão em uma letrida. E, muitas vezes, perguntam, ignoramente, a onde está a promessa da sua vida? Lembram-se que escreveu, após ouvir o raciocínio do capítulo de Leia do Pato? Ele está, sobre o hábito de entender as pessoas que, e sabiam, dizendo, a onde está a promessa do Senhor? A onde está a promessa da sua vida? Porque ela deveria realizar a vida do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que, até um dia deixa, há grandes negligentes em sua boca aberta, e, para vocês dizem, o ano chegou a dar para mim, para chegar. Eu não sou quem não mais resta a promessa. No entanto, a palavra diz, o que há de vir, para e não, para dará. Lembram-se para que o Diz o Diz. O que há de vir, para e não, para dará. O que há de vir, na hora, em mim, não tem de ser. A Deus, o que há de vir, para e não tem de ser. Você está preocupado com o Diz o Diz o Diz? Ou seja, alguma coisa, algum valor, exaltado do Senhor. Mas, a palavra diz que será atentado, de julho será resolvido. Mas, o que há de vir, na hora, em que as pessoas não estão atentizando, não tem de ter que ser despertados, e o nosso perigo já está voltado, vai estar indo ao Diz o Diz o Diz. Mas, meus irmãos, que o povo via, a nossa perigosa do Espírito, é um conflito, que, principalmente, se está passada, a verdadeira, a palavra de Deus. Assim, a vida do Senhor, dentro daquilo, se está atentada, com o Espírito, e a história da igreja de Jesus, na terra, e estar, as impressas, a Deus do Diz o Diz, seu magnífico perigo, o seu apetitamento dos céus. E que o Senhor Jesus, um banho, virá, para levar a sua doida, a sua cidade e a terra, a Nova, a Jesus, na época. Vê de uma obra de Deus, disse isso sobre isso. Vê deus, a vida do Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, na terra, e os salvos, em Deus, para a vida de orar. Não é necessidade de ter, Deus, por mim, doidos, entrem comigo, temê. Mas, chegados na morte, cê, na cidade do Deus vivo, ás genitade ancestral, aos múltiplos filhados e anjos. Até aí, hoje, nós vamos chegar. Nós vamos chegar nos amores. Então, a cidade tem o clima, a cidade tem o clima, a cidade tem o clima, e os milhares, aos cúmulos e as grandes, envolvendo com a sócia de guia, o povo deu a abertada, conseguiu se adaptar. Então, nós vamos fazer o lado de Deus, e temos o Espírito bem despertado ao povo, para que o Senhor aprendido com esse novo dia. Então, vem cá, no povo querendo testa, esperamos cá. Isso é a missão da ontem, mas vem, é a certeza, é de onde estamos a ser. A gente não pega a senha, eles não têm presença da senha. Eles estão movidos da vida, de novo. Por que estou esperando? Então, eu estou falando isso, eu vou vir até. Isso é uma palavra, isso é uma palavra, isso é uma palavra, é necessário que eles estão despertados para este tempo. E nós temos que despertar para que os seus negros, de surpresa, olha o que fala disso, não tem mais gostei do que eles dizem. Ah, isso, Senhor, não venha de um convívio, e não te atingir comigo. É a palavra, vixe, levanta, e não se desiste, agora, agora, agora. Levanta o que ele chegou, a água está do seu lado do Senhor, e se enche como o Senhor. Hoje, o melhor tá que diz a língua, 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 que tem o Senhor Jesus, que lá só me dá a nossa reunião com Deus. Porque Ele saiu grande e o nosso motivo é saber o Senhor, e a nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo. Quem é o poder e a nossa attempts務, e nos surprego em todo o tempo. Por isso, o que a seCs adviados aos senhores. Todos bem, sabemos o WhatsApp, e a receptura, a lógica do que ele está animadvindo, o motivo do Senhor Jesus. Mas quem deve levar da parte da sua igreja, ouvindo como a igreja do Senhor Jesus, é fundamental, MICHELICA, realmente, de uma dessas, essa única, esse 각, e essa someplace, a língua é o único, é o um só, é o amor e aotrosfez, O Senhor ensaia a igreja. Ele ensaia a igreja que ele diz que as cofas do Inverno não é a igreja do Céus, porque elas serão preparadas pelo Senhor para os céus. Por isso digo, a igreja, a ligação com a igreja, a vivência com a igreja é um candidato, a grande dia, seja tomada, seja tomada, enquanto o Senhor, todos devem estar recebidos, e que Cristo não vai preparar de vírus. Mas a igreja, temos, tem isso em mente. Então, desculpamos a nossa ligação com a igreja de nossos irmãos e seus filhos. Parabéns. Arrecademos que a minha rede tem que se preparar com a posse do Paulo, as três licenças do carro para o verso 9. Mas, irmã, que vem, eu vou agradecer para acompanhar todos esses textos até até o verso 9, para que tenhamos indenamente por nós, os partos dessa que nos chegou. A vista da importância da vida dos nossos versículos líquidos, cães de mensagens, criados e danos, e a nossa família como ele, as nossas rendas a esse milhão de reais, como até o verso 9 que aconteceu. Em questão do verso 1, Paulo, ele, dirige-se aos testemunistas com essa palavra, ora, que irmãs. Ora, que irmãs. Estreveu essa carta e interessados são todos os que eles podem ver, os chamados irmãos. A igreja de testemunista é na cintura e deixe-se aos irmãos Jesus, espalhados pelo mundo entrando as esperanças e as esperanças e as esperanças. Nossa, irmãs. A igreja de testemunista é a igreja de nosso Jesus Cristo e nessa mesma esperança que eles tinham tanto de uma volta do Senhor, e não nos terem escolhido. Talmente, a ex-sono de irmãs em Cristo de todos os filhos. De não imagine, todos os anjos dos irmãos levados aos lados do Cristo da Terra, e recolhidos os sonhidos do Senhor, e levados ao encontro do Senhor. Então, nossos irmãos e todos esses, que têm desesperados de uma vez de tudo e toda essa bandeira, e também os seres de todos os seres que se moveram aqui, nós vamos nos carregos de espírito simplesmente, temos uma identidade que os canais de Deus que estão e o que se levanta dentro do Senhor, e o que é 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 o Senhor. Diz Deus o lá, mas todos os que oferecerão, Deus o poder, e é que eles de Deus a Deus que creem no Seu número no Senhor. Mas a todos os que oferecerão, Deus o poder, e é que eles de Deus aos que creem no Seu número. Essa viação é que nos dá esse direito de parte que se padecer do que eu sou, do departamento da liderança. E que nos tem reação ao nosso Deus, ao nosso pai. E outra, a paternidade e vida, com toda a eternidade. Não se abrubir, 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 não se abrubir. E o que foi bom? Porque nós temos um pai, um pai de Deus. Se eu for dizendo, uma irmã é de homem. Porque o pai não foi um pai presente, não foi um pai de Deus. O pai é de ser mãe, sinceramente, não fez dinheiro, não foi um pai de Deus. E não fez dinheiro, ou qualquer coisa não é um pai de Deus. E quando nós temos uma educação, essa consciência, quando nós temos uma educação, meu Deus, suple, suple em mim essa doença. Porque é o amor da graça, a vontade de Deus. E nós temos gente de isso, nós vamos obter, respeito, 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 respeito e respeito, e não se abrubir. E não se abrubir nós, então, esse bom, a dificuldade de Deus, nas nossas vidas, vai ser a alma de Deus. Se já aqui, isso, nós desde o Brasil do céu, e nós todos os filhos, a presença de Deus, para se apontar, nos separar, nos separar, nos separar, nos separar, nos separar. Imaginem, na glória, nos céus, na glória, nos alemã, com o ouro purificado. Nós podemos perder o sentido e estar com o nosso pai de Deus. E nós aguardamos, com o nosso desejo, primeiro, nos separar, nos separar, nos separar. Aí Paulo, Paulo dizia, aí no verso 1, capítulo 2, ele diz que nós vamos prologar, prologar, que significa uma chamada, para que se dê a alegria, a visão, para o assunto que está aí pra cá. E o assunto, que era, pela vida do Senhor Justiço, e pela reunião, se tem disponível. Esse assunto, que era tratado nos versos 1, verso 9, capítulo 2, 17, versos 6, Teremos, diretamente, a igreja, é assunto que nos interessa a alimentar, o que mostra que serve a igreja, do Senhor Justiço, a igreja, quem pôr a barca, com a cidade, porque nessa sua vida, nos dá, se lembrar, se lembrar, se lembrar consigo. O que deverá virar, o que está previsto para acontecer, acontecerá. E nós devemos ter chegado e ser aconselhado. Dê a justiça em que saia das coisas verdadeiras, desse mundo, a base de cor, tantificar as suas filhas, e já nos separarmos, nos países comuns. O que tem que fazer isso pra você? Ninguém vai fazer isso por mim. É o que nós temos que fazer isso. Desejo, nessa população, estar, nesse momento, ligado com as pessoas. Que você, o que está sendo julgadão disso. O que está tão julgadão disso? O que está tão julgadão? O que está tão julgadão? O que é isso? 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 Exatamente, sem الذinho, de quase caros ou máquinas? O que é esse, o que é isso? O Senhor Jesus em seu poder? Meus irmãos. Ele é o Senhor Jesus que está a extravar-nos o filho. É ele. O Jesus respeito. O Jesus auchificado. E o Satanás um pouco susernos e do Cristo. Ele é o Senhor dos trenvais que diz que não estão mencões, risco muito ruídos assim bom e não. Toca ao interag meditation mais quem não está. E não morreu? Ele é extraordinário. O Senhor Jesus. Ele é o próprio de Deus, o Senhor do nosso corpo. E quem julgou a história aqui, criou o técnico,dern complicado no mundo e ficou assim antes de Cristo e foi que nascimos de Cristo e na minha vida e em Cristo, Na minha vida, nós temos que irmos para o Espírito, não tem nada a ver Por que nós que fizemos depois, Jesus? Não, é claro que eu amei, mas olha o Senhor também A coisa não tem realmente, o que é a sua ação foi de ser o Senhor Os seus inimigos, segundo Deus é o João, ele não tem pedido Ele não tem encanada, o pé desse pescado Dessa palavra do ensino a o pé do céu com Deus E o pé desse pescado, e o pé desse pescado, e o pé do céu com Deus E o pé do céu com Deus, e o pé desse galo, com a dor de Deus do céu Com a dor de Deus do bar, cheio de graça, com a verdade, com o pessoal E quem confendeu com Jesus, quem tomou um Jesus E ouviu a palavra de Jesus, e foi honrado por Ele quem gostar, diz o que ele fez, e pode ter a sensação maravilhosa, a sua palavra dentro do Brasil, a alma dele, o Senhor Jesus também, assim, a sua vida, a vida, ele é um com o Pai, dizem que ele é um com o Pai, dizem que ele é um com o Pai, só um, Jesus tem a sua presa, a natureza de Jesus, ele tem a natureza humana, e na sua mulher, o velho de charme, mas ele tem também a sua vida, o Senhor Jesus possui essas coisas na vida, distintas, a vida humana e a vida humana, como o nome da sua presença, e também em que a sua vida, em que a sua vida, em que a sua vida está pura de trabalho, Senhor, para que nós sabemos que o pessoal do волos, andou, nietzfez sem dor, experimentou como seu desfaz, aЗдering da terra que ele criou, dentro da r400 que ele criou, na criação, dizem que os homens, pecadores, como eles sejam em velho, os corpos conhecem, eles queiram aqui, eles nasceram, eles sejam, eles sejam, eles sejamm, eles sejamm, eles sejam, eles sejamm, eles sejamm, vocês sejamm, eles sejamm, eles sejamm, eles sejamm, nunca, após o fourza, dois horas, dizem a palavra do Senhor, e diz que Jesus, que limpia, e a mistura, era a renascada, era com Deus, e fica com os homens, lembra o céu dos anjos, Jesus, E o que Jesus viu a gente, a volta que vai entrar lá, os outros já têm inter-judicado os seus pais, e já esperamos no Brasil, a dia com uma servidoria no seu extra, e já no dia, já no ar. Como homem Jesus se cançou, Jesus sofreu, Jesus se incrizeceu, Jesus chorou, Jesus se incribe, Jesus se incendi, e sofreu o sistema de força realmente, e lá no chá de Siane, o seu suor transformou bem em porto de Sane, e plantador, e jovem e medidor, a quem mudou antes de desejar o seu pecado humanidade. Ele veio, como seu nome, e ficava no mesmo espaço, como todos os seus irmãos, um abastecimento de Deus, como Deus quer. E o segundo jeito, a aconheceram os peronastros de Deus, e o que é verdadeiro que nós estamos em Jué, e os seus filhos Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida é terra. O Deus, Ele é o verdadeiro Deus, e ele é a vida. Por isso, eu sou que lhe criado, pois, por isso a Deus era Jesus. Jesus sem você, o Senhor é em pescado com a Bíblia, se você quer, a vida é o que ele é, a vida é. Esta vez impida com Deus, é o deus, e é o deus, e é o deus, e é o deus, o deus, e diz, o Senhor desculpei, o deus, O Senhor Jesus está aqui em nós, porque Ele é homem presente. Ele conhece as nossas onças, a nossa tristeza, porque Ele é consciente. Ele pode capturar todas as mentes dos homens, ao mesmo tempo que está ali, respetando os passos que têm. O Senhor sabe o seu movimento, a sua dor, a sua sentança, a sua extremidade. Ele sabe os seus demônios. Ele conhece as suas dúvidas, sabe todas as coisas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. Ele é assim, então, o homem, ciência, o presente, o homem, o Senhor é nosso Deus. Ele está todo o poder, quando Deus é um bíblico. Ele está todo o poder, quando Ele está todo o cérebro, quando Ele está todo o cérebro, Ele é eterno. Ele é uma alfa, o olhar, o princípio, o fim. Ele é atentado, o poder. Isto é, mas não sujeito ao tempo, mas não sujeito ao espaço. Ele foi o criador do universo, do tempo que os faço em todas as minhas coisas. Ele é o Senhor. Amém. Ele é o nosso Deus. Esse é o Cristo do nosso Senhor. Não há Deus do mundo. E enquanto eu disse para o contrário, que nós devemos se entender, o homem será Jesus. Em nossa razão, nós devemos ser a sua porta. Se a minha porta agora, entrarem em sua casa. E quando eu disse, Ah, que você tem que ir comigo, Deus tem que entender isso. Ele não disse no nosso homem, o Senhor é o homem. Ele te entender isso que significa ter visto o tempo em si. Deus testa isso! Você tem o teu dinheiro em você. Ou-me-me-me-me-o-so-do-me-os, a minha hora-ruz para a minha hora. Ele tem o seu anúncio no mundo. Ele tem a luz do seu Brasil e a sua alma. É o que você está com Deus. Ele tem a tua alma, dentro de você. Ele tem a tua própria vida. Ele tem as luzes. Ele tem a brilha de você, ele tem a sua consciência. Há uma consciência para a vida do seu Brasil e a sua alma. A você é o meio dentro. Qual o seu adeço. O Senhor é o Pão do Carmo, o Senhor é o Pão do Carmo, a luz de Jesus, toda essa consciência de Santo Pai e o Senhor é o Senhor. Ele é o Pão do Carmo, mas ele sabe o que é. Jesus Jesus pensou que ele disse a Deus, alemendês e preguntei a Deus. Tenha consciência da Jesus. Jesus é o poder em nós. Jesus é o abuso. E nós lembrando que o texto da sua história não vem de Cristo, e serenado por efeito se fez, qualquer um pouco reflete, ele é educável, nem uma sola, uma versão, é rapidamente justo o homem, estando o Pão do Carmo, Jesus, como Jesus, como Jesus da Igreja, ele é a um tempo, Deus do Carmo, o que o nome de Jesus do Carmo, é o verdadeiro Deus que o verdadeiro homem, para a glória de Deus que está nos seguindo, para nós, como vamos saber que Deus se transforma com nós, e Deus se penetrou a dificuldade da vida, como o nosso grande grande Deus. O Senhor Jesus é o Senhor, disse-lhe o Senhor, e disse-lhe o Senhor, disse-lhe o Senhor, e disse-lhe o Senhor, até que eu corrigi os milhos, por que sabe o que é. E também, Deus fez a força de soberanamento, e eu não me enrope todo o nome, e espero que eu venha a ser mais extraordinário, a minha resta e minha resta e me aviso aqui, sobre o Senhor e o Cristo, porque Ele é o Senhor. Talvez esteja com quem está em 2.9. Por isso, também, Deus reçalou o Senhor na mente, e eu não me enrope todo o nome, para que o nome de Jesus se transforme, e o nome de Jesus do Carmo, e o nome de Jesus da Terra, e o nome de Jesus da Terra, e o nome de Jesus da Terra, sermos levantados para a glória a Deus, para a glória a Deus, para a glória a Deus, e para a glória a Deus, E o Senhor já mandou, o Senhor Jesus disse-lhe, e as iguais as iguais e os santos desde sempre, e a todo o tempo, ele era do nosso. Jesus Cristo, ele era o Cristo de Deus. Não. Jesus acurou a terra e perguntou-lhe o que dizem? Simão �姐e, e disse, o Senhor Cristo, convíde-lhe o Deus vivo. Jesus falecia, prometido. Foi uma missão, depois, com certeza toda a casa de Israel. Esse Jesus é assim, você vai ser louco em Cristo. Jesus pensou Também serviu-nos como servo Como servo, servo, servo Servo, 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 servo Jesus disse como servo Na nossa notificação dos pecados dos pecados Agora isso, lá tem que ter Cuida a terra que confessa o diabo Levando-lhe mesmo em seu corpo os nossos pecados Sobre a lei, para que mortes para os pecados Deste-nos em ter a justiça que pessoas Tendam-se votar Meus irmãos, esta é a gracia dos pecados Jesus, como servo, servo, a quem padeceu Para tirar os nossos pecados, para nos adiar Dessa tristeza, dessa injustiça, Deus abençoe Como, eu entendo, nós, Jesus Sendo-nos escutado, o Deus de Deus Jesus disse que isso é Ele não é pois montado, mas ele é justiça Deu-te-nos vários ao mesmo dia Assim, então, disse a palavra de Deus Escreve-se para vós, o Paulo, que é a justiça que está no mundo Não é só a guarda, eles acertam-lhe Vos ouvir, irmãos, o Evangelho, que já vos tem anunciado Um baldeiro de incestes, e um baldeiro de pernascente Pelo qual também te assalto, se prefere-se ao outro O poder de um teatro, se não é igreja em vão Porque também nos adiverem, que não devem ter Que Cristo ocorreu por nossos pecados dos pecados E ele foi executado, e ele se impõe o dia Segundo, as deus rei, irmãos, o Senhor Foi executado, e ele foi executado E o mesmo que o povo fez os mortes A gente tem como ver o mesmo, pessoal Só o Deus que veio Maravilhado pra ver a igreja do Senhor Que esse diálogo vem de mimá E ele apontem o cinema E a Deus, irmãos, nós que queremos Nos sentados, treinados, solúcidos, salvação Essa texta, Deus, que o Senhor nos chama Desafortunado, quando eu vou dar o senhor Na sua criança, o Espírito, na sua abrigação A vida do versosto milha Mas, ós, antes dele, deixe o Espíritoref Que a nossa, pois, quero-me o Senhor e tira a santificação e a igreja de santo. Mas Jesus não apenas ressuscitou e as irmãs dos céus. Ele foi para os céus. A voz ressuscitou e nos tornou o seu Espírito aos céus e nos deixou a promessa de ser o povo segundo a vida. Há os capítulos 1, versículo 11. O que você está sendo tomado, o seu levado, a salvação de todos se estão olhando e os seus pés estão dentro de cá, nas nuvens. Então tem essa palavra que aqueles anjos, que apareceram os anjos que estão ali e disseram àqueles irmãos que estavam lá, os discípulos de Jesus, os apóstolos que estavam ali, aqueles que estão ali. E temos talvez o rito, o versículo de Jesus, mas não saber que ele ia ser assentido aos céus. Mas, naquele momento, ele começou a ser o caixão de espírito e os discípulos também, os santos se colocaram lá em exame. A gente falou em exame de Deus, porque se está sendo tomado para o céus, e esse Jesus que teve o pós que foi para ser vencido ao céus, advir, assim, para o céus do último, advir. Ele virá, ele virá para relatar a ser vencedora dos santos. E nós acertamos, respeitando o Senhor, a nossa reunião com ele, a nossa prescrição de partilhar nos corações dos filhos, com o próprio espírito, dos filhos e irmãs. Nós devemos nos acertar nas escrituras, nos acertar nas escrituras da margem de Deus. Não há outro catapal. Você possa fazer isso, a sua alma, a sua passação, o seu engenheiro, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua postura, a igreja, e a sua muda no tempo, no meio de uma sociedade. Então, não, é difícil. Se você não estiver afirmado na palavra, segundo, você é caralho que vai afirmar a palavra, você é corso, fala, deixa, caminá, isso é cada um que você tem que chegar. Assim, nós temos o negócio, e eu disse, capítulo 4, versículo 3, 17, falam que eles não querem, a nossa palavra, o seu palco, eles são os irmãos, não é torno em nós, e os irmãos que serão ignorantes acerca dos que está formando, não é? Dos que estão em nós. O anjo daquilo que eu pensei, eis que o trabalho é o nosso ânimo, e o irmão, se diz que ele já matou, fala a verdade. E quando eu quero, eu quero, meus filhos irmãos, que serão ignorantes a sermos que estávamos, para que não se necessitem mais, não tenham esperança. Por isso, cremos que Jesus não me ressuscitou, assim também, aos que eles são os homens, Deus se procurará a fazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos para vir nos o Senhor, não precedemos os pobres, e não é tão bons presideiros morreram em Cristo, porque mesmo que eu desejamos eu, com marido, e com o vosso anjo, e com o meu Deus, e os que eu quero, e que ressuscitaram o primeiro, e com os nossos filhos, e os que eu quero, e os que eu quero, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é para o momento, não é para o distante, não é para o dia, não é para o mês, não é para o ano, mas é para sempre, e estaremos com o Senhor. E se pedimos, são licenças, na 2ª carta, 1 verso 7, o Senhor dizem, e as pessoas incluem, e o Senhor dizem, de Jesus um filho nos feia dos focos. E a traga do Espírito Santo, em que agora em dia a feia dos santos e a feia dos santos, e eu vou te dar para fazer seus focos pontais. E os filhos nos feia de suas focos que são assombrados, os filhos nos feiam dos focos, e os filhos nos feiam dos focos e os filhos nos feiam dos focos... E os filhos nos feiam dos focos no Santo Espírito Santo, portanto não foi para dizer que não foi para eles me interromp Francisco, a igreja que ele nascida disseram assim. Ele quer também para a desbondecadura e quem não entende existir. O Senhor Jesus recome de todos, o que temos que saber sobre isso, a minha carta de 1,2, do qual diz a terra e Deus, A igreja de Deus, a igreja de Deus tem interminência, como o Espírito, a seta nas encabeças de todas as coisas. Deus deu para a igreja. Deus deu para a igreja. Isso de encontro todas as coisas das férias. Sobre todas as coisas. O corpo de Deus, a cabeça de Deus, que é a sua corpo, a proibição da igreja e a cobrir tudo o tempo. Amém, meus irmãos? Você é perfeito, Jesus. Você é perfeito, Jesus, Senhor. Você é ser abenorado. E a vida dos filhos? Você é perfeito, mas eu sou o que é o meu corpo. Amém, meus irmãos? Você é perfeito, Jesus. Eu me morro, porque meu corpo, Deus morre do tempo pa architecta e o mandatónico. Sobre todas as coisas que tem Jesus, que é o meu espíritu. capítulo 1, verso 10, diz ali, Paulo, descobriu-nos os sérios da sua vontade, o sinto bem-vácido, que vamos ser a esse erro, e tornar a congredar em Cristo todas as coisas, na dispensação e em todos os tempos, tanto em todos os tempos, como na Cisca na Terra. Congredar tudo, Jesus, 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 e estaremos congredados, e construções, ou as suas vidas, e as caixas, como o próprio Deus, vamos ser a nossa vida, e o Senhor, vamos ser a nossa vida, por todas essas coisas, que o poderão, e que nós, e que nós precisamos, que nos prepara em Cristo Jesus, Deus está batendo, primeiro, o crente não deve querer, tem nada, além de usar a palavra de Deus, ele é o amado, não tem amados, amados de que o longo de nos prepara, se explicou o rosto, que está passando a decisão, estudando as pessoas, não tem nem essas coisas, Paulo diz, que não vos falareis facilmente, e o rosto de quem tem medo, que tem medo, e o entendimento que você tem, nas dispensadas, aqui, não te mova, não, não, o público, seu parceiro, não tem a medo, não dá atenção pela aposta, em esse lugar, o crente não deve ficar inseguro, por causa do voar de tantas horas, a espécie está tendo cheiro, e até nunca, se firmar para o Cristo, não vou fazer, Paulo diz, com isso, não nem se ver, falando de a vida do Senhor, para não ser a desfezante, Paulo diz, nem os tejo, que é por Espírito, que é por Palavra, que é por revista, como de nós, todos os sentirem que se lhe desce a pé, o Senhor se perdoou os passos, e deveu se cumprir, antes de lá, para o que temos, para que nós nos permitimos, a guarda-se no Palavra nos virou, e se perdoou o outro dia, para que a presa no seu coração, e que se ocorrerá, onde está escrito na Palavra, nem uma rima, nem um ponto, nem um tipo, será ouvida na Palavra de Deus, que é em segunda, vamos aplicar em céu, pois vários santificam as suas vidas, de tal maneira que sejam preparados para o dia do Palavra, é necessário nisso, não dá para brincar, porque esse livro a outra aplicação que diz, o Palavra, não liga como a Deus, não fala, que é vontade de Deus que serve uma luta, isso é muito perigoso, é muito perigoso, santifico que a sua vida, corre ao altar do Senhor, para que você esteja parado na última palavra, você não sabe o que é o que é o que é o que é o que é, a necessidade de estar preparada, quero falar na nossa saúde, talvez a gente saiba permitir um ponto, professores, talvez você tenha se focado nessa palavra, se você precisa, de força para, se santificado e estar preparado, para não ser feito de surpresa, eu convir a você para me acompanhar, na oração que eu vou fazer, e uma vida de fé, que eu toque o seu banco, para o alto, e se você for essa bênção, ajuda, porque só Deus tem essa ajuda, não sou nada, nós não temos nada de nada, Deus em nós quer ver, que a força, não tentamos focar em fé, eu vou dar ao Senhor, e se você está de força, a palavra do Senhor, e para a vontade de oração, e para a vontade de oração, para o alto, sentindo, que a mancha recebendo a virtude de Deus, para progredir o seu coração, e para o alto, Senhor, nós Deus, nosso Pai, e a gente responde a tua palavra, nesta noite, eu peço, Senhor, e a gente responde a tua palavra, e a gente responde a tua palavra, e a gente responde a tua vida, para a verdade, Senhor Deus, a tua vida, esperamos, esperamos, preparados a Deus, ao Senhor, que a tua virtude, seja tua graça, desça a Deus, e os teus céus, aguardem-se o seu ministro, e esse sérgio assim, e para o seu reino de Jesus, para o seu reino de fora, e o dia, porque a palavra de Jesus, é a tua igreja, ó Deus amado, como se é a casa, eu sou seu sentido, o que eu fiz mal, dá-nos o vestido santo, que eu vou ler, porque nós te encontramos, com Deus, em nome de Jesus, amém? Então sempre, o Senhor, o cantor do Senhor, o Espírito de vovô, Senhor, o cantor do Senhor, para ser limpar nos nossos corações, é a verdade de Deus, porque será a chamada, a alma, o nome é real, para a solidariedade, e a salvação, a salvação, para as escogenhas com Deus, é o vinho dos tempos, oh! Ocreio de assofismo, é o vinho dos tempos, cadê? P économique! Quando Cristo se apoiou, quando se apoiou a palavra, quando se apoiou, eu sou um frick, e os impensos, então, agora, o Senhor, se aconhe, e isso se apoiou, quando se quiser, quando se quiser, quando se quiser, chama, quando se quiser, chama, eu estou aí, Desde o amoroso dia, quando o ventre ressuscitou, e a voz de Jesus pode se voar. Quando o ventre ressuscitou, Deus abalou o poder, e vissas se deram chamada, eu saí. Quando o ventre disser chamada, quando o ventre disser chamada, quando o ventre disser chamada, eu saí. E o rirão pra vez do meu dia terminar, a hora e do seu amor por causa vir. Quando o ventre disser chamada, eu saí. Quando o ventre disser chamada, quando o ventre disser chamada, eu saí. Vamos pegar os braços, os braços, as cintas e o bando, e os portais, eu gostaria que vá no povo, que nos fortaleça o seu servidor da luz. E nós temos aqui, que nos saímos dos testigos com Deus estudantes, e eu não está com essa mesma dose, que vai apetar-me, e nós aqui neste fundo. Meus irmãos a conseqüência do ventre nas ofensas de Jesus, convidado. E esse ano a gente está passando diante de nós, caros de santos fatos, e caros de barco. E eu desejo que Deus, os botais de Jesus, Diz Que é uma portuguém Porque jáaffei o céu e agradecer com a Força A Orção de Deus Que é vendedora Mas a Arteza é estátuação para vocês Ele adestere Ó Deus Santo Que é amor DizerUN ruiz Não a porção ser V enough Dizérios Que todosonstáticos Mas a população Que é mas Veni Dê Dê Da graça de nosso Senhor Jesus Fito A corança do Senhor Jesus Cristo Nos действimos e sobre todo o povo de Deus, a lágrima da terra, a lágrima da serra bem. Nesse espírito, o que tem os vós últimos, e depois dos últimos, até a mão, o seu morrer, os seus atentos atrás, e diga, uma palavra, para a morte de alegria, que é esse um par, ou seu amigo, ou seu companheiro. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto